Oi gente, como é que vocês vão? Tudo bem? Eu espero que sim. Hoje eu vim trazer um tutorial aí pra vocês, tá? Muita gente tá me pedindo pra eu reproduzir aquela maquiagem que vocês viram aí em vários vídeos com uma cor aqui embaixo, né? Eu fiz no azul. Hoje eu vim fazer no pink, tá? Nunca fiz no pink, mas eu vim fazer porque senão vai ficar igual. E só pra vocês entenderem da maneira que eu fiz mesmo, já que eu vou gravar outros vídeos, não vai ficar muito igual a maquiagem do outro vídeo. Eu vou fazer do mesmo jeitinho, tá? Só vou mudar a cor de baixo mesmo. Vou ensinar também vocês o passo a passo que eu colo se dispostício. Não vou fazer o passo a passo da preparação de pele porque já tem vídeo aqui no canal, tá? Então eu tô com a base, eu fiz a misturinha de duas. Fiz da Mary Kay da Vult, tá? Da Mary Kay BG5 e da Vult B25. Usei o corretivo da Natura Aquarela, tá? Misturei as duas cores. Usei o pó compacto da Vult. Esse daqui, ó. Corrigi a sobrancelha com o da Mary Kay, que vocês sabem que eu uso. Fiz só isso. Depois eu faço o contorno também. Vou mostrar pra vocês como que eu faço o meu contorno. Porque eu já mostrei no outro vídeo, mas no final eu vou passar. Então, gente, eu vou fazer na cor pink. Eu gravei o passo a passo que eu fiz a preparação de pele. Ele vai passar aí rapidinho pra vocês, tá? Depois que eu fizer a pele, eu vou vir com o passo a passo anormal. Então, se você quiser conferir, vem comigo! E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.